Os centros de aprendizagem e formação escolar no país foram geridos pelo governo de Timor-Leste. O Diretor Nacional do Desenvolvimento do Parque Escolar do Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Agostinho Soares, disse que os governos de Timor-Leste e de Portugal assinaram já um novo protocolo para a continuidade do projeto dos centros de aprendizagem e a formação escolar no país, mas será gerido pelo Executivo timorense. O dirigente salientou que o governo não conseguiu realizar este ano o estabelecimento do edifício do café por falta de orçamento, porém vai recomendar ao nono governo para continuar o projeto nos municípios de Aliquiçá, Atauru e Dili. Expandir o funcionamento da Escola Café não só funciona no município, mas expandir até o posto administrativo. Isso já é previsto no plano de prioridade do Ministério da Educação. Por outro lado, neste momento, o funcionamento da Escola Café funciona no município. Agora, o posto administrativo até agora é um processo. Portanto, depende do orçamento, mesmo que... O plano previsto depende da orientação do Sr. Sr. Ministro. A primeira prioridade é o município de Atauru, incluindo o posto administrativo metinário, o Tibar, para que muitas crianças que querem para acesso à Escola Café, mas não há espaço para que acomodarem. Portanto, é preciso expandir. Expandir para outros postos administrativos, para que podem acomodar crianças para o funcionamento da Escola Café. Mas mesmo que prioridades já previsto, mas o orçamento até agora não ainda é previsto. Por que aguarda o novo jornal do orçamento para 2024? Agostinho Soares destaca a importância do projeto em Timor-Leste para o desenvolvimento da língua portuguesa no país. Nós pensamos que o funcionamento da Escola Café no processo de ensino-aprendizagem no sistema educativo em Timor é muito importante para melhorar e fortificar a competência, a qualidade do domínio das línguas oficiais, nomeadamente a língua portuguesa. Portanto, o importante é expandir, porque cada dia entusiasmo pelos nossos crianças para que há acesso a este ensino, mas falta devido a falta de salas de aulas que subsente. Portanto, o Ministério da Educação tem previsto para depois dar prioridade a este assunto. Já o Diretor-Geral da Administração da Gestão e Finanças do MEJD, Antoninho Pires, afirmou que o Ministério da Educação aloca anualmente entre 5 e 6 milhões de dólares americanos para os cafés estabelecidos em Timor-Leste. Esta cooperação com Portugal, com as escolas de café, é um projeto de cooperação de Timor-Leste com Portugal. Portanto, de Timor-Leste, anualmente, nós temos por volta de 5 a 6 milhões alocado para dar o apoio a este projeto que é dominado por as escolas de café. Cada escola já depende dos estabelecimentos, o total do orçamento, porque cada escola, a alocação do orçamento depende do secretariado do projeto, porque nós temos o secretariado do projeto que é tutelado pelos coordenadores, uma coordenadora timorense e uma coordenadora portuguesa. Então, este compõe o secretariado. E o orçamento, por exemplo, o orçamento alocado de 5 a 6 milhões fica sob a tutela direta desse secretariado. A escola dos cafés em todo o território, em cada município, até este momento, cada município é uma escola. E a escola, compreendida do pré-escolar até secundário. O início das escolas, nós sabemos que a escola veio do princípio, a história da presença do projeto da escola de café, do princípio, a escola de referência, sob a tutela da escola de Rui Senat. Depois, passando para as escolas de referência. Depois da escola de referência, agora passa a ser centro de aprendizagem, de formação escolar. Por isso que se é denominado por café. Quase idêntica com a vantagem, porque é uma escola, idêntica às escolas que estão a funcionar em Timor-Leste. É uma escola pública. Portanto, é a vantagem aos alunos e aos filhos timoresses, portanto, neste momento, que estão a estudar nessas escolas. Porque o estatuto dessas escolas são as escolas públicas. As escolas contam este ano com 130 professoras portuguesas e 217 timorenses. Já o salário dos docentes portugueses é pagado pelo Executivo de Portugal e dos timorenses pagado pelo Governo de Timor-Leste. Verónica Barros, Abraão da Costa, RTTL. Ato retang, informação, factuais, não atuais. Quinta-se, inscreva-se e o canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tutar para a mídia social Siracelic.